Oi pessoal, como vão vocês? Hoje eu vou estar mostrando aqui os bubos de amarilho que eu comprei pela internet Já chegaram, chegaram bem, são bubos saudáveis, tem uns que já está até brotando Então eu comprei no Pranteigard Center Limitada Chegaram direitinho, são 5 mudas de amarilhos, 5 bubos de amarilhos e 2 dessa planta aqui, gradiulos E eu vou estar mostrando cada uma delas Já deixei os vasos no jeito para colocar, numerei também os vasos Esse vaso aqui não é propício para amarilhos, mas é o que eu tenho no momento Então eles já estão no jeito, com a terra certinha já para ele ser plantado E eu vou estar identificando cada uma delas Então essa daqui é a número 1 que eu comprei É a Orange Solvering Altura 60 a 70 cm, germinação de 10 a 20 dias, época do plantio todo ano Contém um bubo, a cor vermelha O nome científico dela é Orange Solvering Aí eu vou estar plantando neste vasinho aqui Essa segunda é a Minerva Essa é a Minerva É a cor vermelho com branco Nossa, essa daqui Muito linda ela E ela já está brotando Vai ficar aqui no número... Não é... é o número 2, é essa outra A tosca, eu estou lendo errado Essa é a número 2, a tosca Que é branco com vermelho Essa não está brotando não Vai ficar aqui no número 2 Tem que... eu numerei para depois eu saber qual que é qual, né Porque cada uma é de uma cor Agora que é essa, a número 3, a Minerva Essa amarilha, que eu achei ela muito linda Um bubo, cor vermelha Essa já está brotando Ó Já está brotando Essa outra aqui é a número 4 É a Amarilis Épili Brosum Rosa com branco Está brotando também Eu vou deixar ela aqui Para depois eu estar plantando E a última, número 5 É a Intocase A branca Cor branca Contém um bubo Época do plantio todo ano É a Amarilis Para quem não conhece a Amarilis A Amarilis é essa planta aqui Eu tenho essa na cor vermelha E essa aqui é a Red Leon Ela está com duas flores Essa daqui está saindo ainda Não terminou de sair E também comprei O gradiulo Esse na cor púrpura Púrpura e flore É o nome científico dele Época de plantio todo ano Contém seis bulbinhos E vem bem embaladinho Olha que bonitinho Vem bem certinho mesmo Então ele vai ficar neste vaso aqui O verdinho Aí comprei mais esse também Esse são variados Vem várias cores Cada bulbo desse é uma cor de planta Variedade variados Gradiulos Altura e flor 80 a 120 centímetros Germinação de 10 a 20 dias Época do plantio todo ano Contém um bulbo Cor variadas Aí vai ficar neste vaso aqui Que eu já numerei Número 2 Eu vou estar plantando eles Nesses vasos mesmo Futuramente eu tiro Porque a Amarilis Ela não é pendente Ela não pode ficar em vaso pendente Eu vou estar pondo neste Porque é o que eu tenho no momento Então eu vou estar colocando Então eu já coloquei a terra Já adubei Eu já coloquei as pedrinhas embaixo Para que a água possa escoar O vasinho já está furado Está tudo certinho Falta plantar Então Mão na massa Então é isso Já plantei Estão todas plantadas Já molhei a cada uma A Amarilis não pode Colocar ela de tudo na terra Sempre tem que deixar um pedaço Do bulbo dela para fora Esse olhinho dela Tem que ficar para fora Ao contrário do gradil Que o gradil Eu tenho que colocar Uns 10 centímetros Abaixo da terra Já Amarilis não Ainda vai precisar De mais um vaso Porque sobrou 4 4 bulbo de gradil Eu vou ter que comprar Estar comprando mais um vaso Para estar colocando ele Esse que sobrou E de Fertilizante Eu usei esse Nutri plantas Vita plantas É o que eu uso Nas minhas plantas Esse fertilizante É muito bom Para as plantas Sempre usei desse Sempre deu certo Certo em todas elas Inclusive nas frutíferas Também Eu uso desse daqui Está bem adubadinho Tudo numerado Para mim saber Qual é qual Depois eu vou estar Passando no caderno Também Vou guardar Esses papel Para mim Que tem a identificação De cada um E a cor da flor Também Então é isso Pessoal Se gostaram Não deixa de compartilhar Se inscreve no canal Para estar me ajudando Amém Que vocês Venham ser abençoados Por Deus E que o dia de vocês Venha ser cada vez mais Tocado pela mão Do nosso criador O nosso Deus Jesus criador De todas essas maravilhas Aqui Então fique com Deus Tenha uma boa noite Uma boa tarde Um bom dia Não sei que hora Que vocês vão estar Vendo esse vídeo Fiquem todos com Deus Tchau 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 Tchau